Creio que um animal não é um mero ente, não é uma coisa. Ele não está aí por acaso. Assim como nós, seres humanos, viemos ao mundo para desenvolver uma jornada existencial, para crescer, para evoluir, para melhorar. Muitos vieram para errar também, e muitos, e outros para corrigir esses erros. Muitos para fazer pontes, ligar pessoas, outros para separar. Os animais estão aí também para ser nossos companheiros. Nossos amigos de jornada. Eles têm, como nós, uma alma, uma identidade. São indivíduos, têm sentimentos, têm uma racionalidade compatível com cada espécie. Têm algum tipo de inteligência, melhor dizendo, não bem uma racionalidade. Racionalidade é um caráter ligado ao ser humano. Mas eles têm uma inteligência, uma inteligência animal que já está comprovada em vários níveis, uns muito mais desenvolvidos, outros menos. Mas voltando à questão existencial, eles estão também no mundo, são aí, são seres e não entes. Uma pedra, por exemplo, é um ente. Um gato, um cachorro, um macaco. São seres, eles estão em um patamar, não de coisas, meras coisas, como muitas vezes nós nos enganamos e agimos em relação a eles como se fossem mesmo essas coisas, quando na verdade não são. Eles expressam sentimentos, expressam emoções e eles têm uma determinada parcela de inteligência para intuir e para perceber o que está no seu entorno. Se não da mesma forma que nós, que usamos a racionalidade técnica, a racionalidade científica e outras formas de racionalidade, os animais são, sim, nossos companheiros. Eu acho que eles vieram também com a mesma missão que nós de partilhar coisas, de estar aí. Obviamente que temos animais selvagens, temos animais domesticados, mas ainda assim cada um tem uma função específica. E esses que são nossos amigos, que estão ao nosso lado, são seres que merecem a dignidade, merecem um tratamento correto, amistoso, em relação a todos aqueles outros seres que somos nós, que vivemos com eles no mundo e partilhamos essa existência. Música Música